Música Linha direta, vamos reviver histórias reais, casos que nunca foram solucionados. Assuntos polêmicos que mobilizam a sociedade, que mexem com todo o país. Você, ligado nas grandes questões nacionais. Com a nossa equipe, você vai participar das investigações. E no primeiro programa, o assassinato da estudante Ana Carolina no Rio de Janeiro. Você pode ajudar na busca dos criminosos que já foram identificados. Eles não podem ficar impunes. E o mistério do caso PC Farias. Especialistas afirmam que havia uma terceira pessoa no quarto, na hora das mortes. Quem era essa pessoa? Onde está a verdade? Nesta quinta, depois de suave veneno, estreia Linhas Direta. Nesta quinta. Quando a inveja se torna mortal, uma família de São Paulo descobre no assassinato trágico do filho, que ser feliz e bonito, às vezes pode ser muito perigoso. E no Recife, mulheres violentadas rompem o silêncio, enfrentam o preconceito e caçam o estuprador. Nesta quinta, depois de suave veneno, Linhas Direta. Nesta quinta, em Linhas Direta. Nesses atapos, mulheres se matam. Uma esposa que tinha tanto ciúme do marido, que foi capaz de destruir a vida de uma menina de 9 anos. A filha dele. E o caso da mulher que escondeu o corpo do marido dentro de casa durante 3 meses. Ela planejou um crime quase que aceitado. Nesta quinta, depois de suave veneno, Linhas Direta. Hoje, denúncia, investigação. Assuntos polêmicos que mexem com toda a sociedade. Linhas Direta. Hoje, em Linhas Direta. Preso no Paraná, o homem que Linhas Direta mostrou na semana passada, acusado de matar modelos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Natalício Lopes Martins estava sendo procurado pela justiça há dois anos. Em Linhas Direta. Hoje, logo depois de suave veneno. Nesta quinta, em Linhas Direta. Uma cidade de São Paulo se cala de medo durante dois anos. Ninguém tinha coragem para denunciar publicamente o assassino de um menino de apenas 13 anos, que foi morto por causa de um brinquedo. E ainda, a tocaia depois da missa. Uma pistola com silenciador no cano. 13 tiros na escuridão da noite. No chão, um casal apaixonado. Com a arma, um ex-namorado rejeitado e dominado pelo ciúme. Nesta quinta, depois de Terra Nostra, Linhas Direta. Nesta quinta, em Linhas Direta. Cráte, a droga maldita. A droga que mata e que destruiu o amor de um jovem casal em São Paulo. Ele, viciado, acabou se transformando num assassino. E também, o homem que matou a sogra por vingança e queria que todos soubessem. Nesta quinta, depois de Terra Nostra, Linhas Direta. Nesta quinta, em Linhas Direta. O sedutor de mil disfarce. Em Porto Alegre, o caso do homem que seduzia mulheres se passando por médico, empresário e jornalista. Conseguia tirar todo o dinheiro da vítima e desaparecia. Ele encontra-se foragido. E o estelionatário de Piracicaba. O falso empresário que passou pra trás uma cidade do interior de São Paulo. Ele faz parte de uma família tradicional e deu um golpe milionário em mais de 400 pessoas. Muita gente que acabou na miséria. Perdi tudo. Faltou dinheiro até pra comprar comida mesmo. Nesta quinta, depois de Suave Veneno, Linhas Direta. Nesta quinta, em Linhas Direta. Amor assassino. No Rio, um casamento feito de ciúme. Ela apaixonada paga com a vida. E ele se faz passar por um viúvo inconsolável. Até que a polícia descobre a farsa. E em São Paulo, o conquistador que seduziu a funcionária. Ela ficou grávida e teve a filha. E ele mandou matar as duas. Nesta quinta, depois de Terra Nostra, Linhas Direta. Nesta quinta, em Linhas Direta. No Mato Grosso do Sul, um carro encosta no outro e nem arranhado fica. Mesmo assim, dois jovens começam a discutir na porta de uma boate. Cinco minutos depois, o destino deles está traçado. Um fica estirado no chão com um tiro no peito. E o outro foge sem deixar firme. E um golpe que já fez muitas vítimas em São Paulo. O golpe da compra e venda de carros usados. Ele não precisava de arma, nem de violência. Na conversa, fazia com que as pessoas entregassem o carro para ele pagando com cheque frio. Só em São Paulo, passou para trás mais de 150 pessoas. Nesta quinta, depois de Terra Nostra, Linhas Direta.